Olha só meus amigos, já chegamos aqui no local, rua 9, quadra 48, Vila da Paz, plantão veneno, plantão veneno, informações de um achado de cadáver, essas seriam as informações, e aí bebê, essas seriam as informações que teria chegado nas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, muitas pessoas já aqui no local dessa ocorrência, aguardando a equipe da chegada da Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal. Essas são as informações que uma pessoa teria sido encontrada morta, a guarnição aqui do PM Lima Júnior, aqui no local dessa ocorrência, hein? A residência qual é? Como é o nome dele aí? Morava sozinho, né? Olha só as informações aqui de moradores, sentiram a falta dele, morava sozinho nessa residência aqui, está fechado, estão aguardando a equipe da Polícia Civil chegar aqui no local para adentrar aqui, essas são as informações, a princípio, já estão aqui comunicando a família, né? A família aqui do falecido, né? Tentar aqui colher informações. Olha só, a vítima tinha 34 anos, foi encontrado morto aqui nessa residência, né? Não, não, acho que ele passou mal. Joclete, né? Essas seriam as informações, morava aqui na Vila da Paz, na Rua 9, quadra 48. Essas seriam as informações que teriam chegado ao canal repórter Romário Alves de Bacabal. O princípio deve ter passado mal, né? E teria vindo ao óbito. Essas seriam as informações. A guarnição da Polícia Militar já estão passando aqui as informações a respeito aqui desse caso, desse achado de cadáver, nesta noite de quinta-feira, aqui na cidade de Bacabal. Plantão veneno bastante movimentado e tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves de Bacabal. Muitas pessoas aqui no local. Odor muito forte, né? Essas seriam as informações. Estão aguardando aqui devido à falta, né? De um ML aqui em nossa cidade. A Polícia Militar está preservando aqui o local a respeito dessa situação, né? Dessa situação. A vítima tinha 34 anos de idade. Essas seriam as informações que teriam chegado aqui ao conhecimento do canal repórter Romário Alves de Bacabal. Muita gente aqui no local onde vocês estão acompanhando. Você conhecia a vítima aí? Conhecia? Ele é irmão dele e eu sou prima. Prima, né? Prima, né? Ele morava aí sozinho? Sozinho. Sozinho, né? Deve ter passado mal, né? Com certeza. Tinha diabetes, né? Pertence, né? Ele era muito doente, problema de saúde. Como é o nome dele? Joclésio. Joclésio, né? Ele trabalhava de quê? Autômio mesmo. Trabalhava de pouco, de tudo. Está com quantos dias que vocês não tiveram contato com ele? Vão dias que eu vi ele, que eu me mudei daqui do bairro. Agora ele que está com 18 dias que ele viu ele. Mas sempre quando a gente via ele, falava com ele, ele disse que estava melhor, estava melhor. Mas a fatalidade que acontece, né? Verdade. Passou mal talvez estar sem ninguém aí, né? Sozinho, quis tomar algum remédio, de agonia, né? Situação difícil, né? Para você que é irmão, né? Com certeza, sempre. Mas é coisa que acontece na vida com a gente. A única certeza que nós temos em nossa vida é a morte, né, irmão? Infelizmente aconteceu essa fatalidade com ele. Coisa da vida. Tinha algum apelido ele? Joclésio mesmo. Joclésio, né? Joclésio, sim. Trinta e quatro anos. Trinta e quatro anos. Como é seu nome? É José. Obrigado aí, seu José, né? Sentimentos aí a toda a família passando por essa situação difícil, viu? E o canal repórter Romário Alves Bacabal, a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local. Muita gente aqui e a nossa equipe sempre trazendo as informações em primeira mão, na palma da sua mão, né? Um odor muito forte aqui na residência, onde vocês estão acompanhando. Pra você que tá chegando agora na nossa live, vai ficar aí salvo, né? Nossas informações. A princípio tá aqui a guarnição do PM Lima Júnior, trazendo aqui todos os detalhes, né? E devido a restrição do nosso Instagram, nós não podemos, né? Mostrar aqui como é que está a situação do corpo, né? Na chegada da polícia. Mas a gente vai trazer aí os melhores momentos, trazendo aí uma imagem em vida dele, viu? Trazendo a imagem em vida dele a respeito dessa situação, os momentos, como era ela feliz, né? Aqui com a família dele, tinha problemas. Isso já ficou alerta, né? Pra você que mora sozinho, né? Pra tomar bastante cuidado, estiver passando aí alguma situação difícil na sua residência, aí, problema de saúde, entre em contato com a família, viu? Entre em contato aqui com a família, que é na Vila da Paz, viu? Na Vila da Paz aqui, a rua sofrida, que nem vocês estão acompanhando, cheia de buraco. Mas esse é o sofrimento real da cidade das famílias bacabalenses, viu? Onde vocês estão acompanhando. Muita gente aqui, ó, aglomeração de pessoas aqui no local, amigos e familiares. E também moradores aqui da área da Vila da Paz, que tomaram aí essa, receberam essa informação, né? Essa triste situação, onde vocês estão acompanhando tudo isso pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. Vila da Paz, a vila mais sofrida de Bacabal, né? Está aqui de luto, a grande perca aí de um morador, morava aqui na quadra 48. E vocês agora estão acompanhando tudo isso pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. A notícia por inteiro, na metade do dia, na palma da sua mão. Trazendo todos os detalhes, sem corte, sem maquiagem, falando de boa, diretamente com Romarinho aqui na Vila da Paz, nesse achado de cadáver.